Olá seres humanos, esse é mais um vlog da Tia Lê Avenida Brasil, você passou 7 meses ouvindo falar sobre isso, assistindo isso, nas redes sociais vendo isso Tipo, ah, eu acho que vocês já devem ter notado o quanto a TV aliena, gente Ali era mais tanto, mais tanto, que o povo brasileiro se encontra, um exemplo, e encontrou a Adriana Esteves na rua As pessoas odeiam ela, porque ela é atriz e ela faz a carminha É, a coisa é feira no Brasil, meus filhos Mas, bota, tá acabando a bateria, cara Por que que tá acabando a bateria? Se eu deixei pra carregar isso, eu não tô entendendo Eu tô parecendo um tufão, eu sei Voltei com a bateria carregada, a bateria tá carregada agora, e vamos lá Se eu anotar, a novela das 9 sempre é o assunto do ano Toda novela das 9 é o assunto do ano Então as pessoas passam meses e meses só falando sobre aquilo Aí quando aquela novela acaba e vai outra no lugar Aquela outra se torna o assunto do ano E a novela que já passou, já era Ninguém lembra mais daquela novela Tipo, depois de um mês, ninguém mais lembra o nome da novela que teve antes daquela novela Que tá passando muito Por que as pessoas dão tanta importância pra isso? Ai, Deus do céu Eu vou falar um pouquinho dos personagens da novela A Nina é aquela menina revoltada, paranoica e vingativa Que quer se vingar todas as maneiras da Carminha A Nina, ela é idiota, porque ela tem muitas chances de conseguir se vingar da Carminha Só que ela sempre faz pelo meio mais difícil E demora, enrola, enrola E acaba que ela se ferra muito pra conseguir se vingar da Carminha Otária, né? Eu sei E a Carminha, que é inteligente pra cacete Que eu duvido que existe vilã assim nesse mundo Sim, ela tem que pagar pelos pecados dela Ela pagou pelos crimes que ela cometeu depois Mas bem no finalzinho da novela Só que, ô bicho esperta Roubou tanto, mais tanto, mais tanto E passou três anos na cadeia Como assim? Tem o Tufão O Tufão é o corno da novela É o corno manso, o lerdo Que tá na cara dele as coisas E ele não vê O cara que todo mundo babaou Porque foi um craque do futebol Só do futebol mesmo, né? Mas que na verdade é um otário Jorginho é um mongo, um tremendo do mongo Que é filho dos dois vilões da novela Que gosta da Nina Que achava que o Tufão era pai dele E que tem a... Mano, a vida dele é uma merda Cara, nunca vi uma pessoa tão azarada nessa minha vida E é lerdo Você pode falar o que for Você pode cuspir na cara dele que ele tá lá Também tem o Cadinho Ele tem três mulheres Que é a Verônica A Noêmia E a Alex Ele é um cara Que só não é Procurado pela polícia Porque ele só é casado com uma Mas ele Faz a rapa E na verdade ele ama as três mulheres dele As três mulheres dele Só pensam no dinheiro dele Tá bom que no final da novela O que aconteceu? Elas vieram atrás dele Mas ele é um cara Que era simplesmente o banco delas E ele sustentava as três Tinha três famílias E no final as três quiseram ficar junto com ele Traduzindo, ele é foda Tem a Pilar que é a sogra dele Que também é uma puta de uma cachaceira Tem a Monalisa Bom, a Monalisa ela é aquela... A mulher trabalhadora desse Brasil Ela era a namorada do Tufão Quando a Carminha entrou Roubou o Tufão dela Aí ela namorou o Silas Que depois terminou com o Silas E voltou com o Tufão no final da novela Depois de toda a desconfiança De tudo que aconteceu Ela ainda voltou com o cara Que desconfiou dela E ficou com a outra Tá, otário Tem o Silas Que é o negão Ah, pai Mulheres que me sustentem Entendeu? Que é dono de um boteco Tem o Max O Max Ele é o amante da Carminha Que ajuda a Carminha A passar a perna em todo mundo Só que ele é burro Ele é o cara que faz as coisas Que a Carminha manda Então ela tem que especificar Exatamente o que ele tem que fazer E ele vai lá e faz Mas ele é um burro Que também pode sair por cima Da carne fresca Mas não, fi Ele procura esperar a Carminha A babá uva da Carminha Acaba morrendo no final da novela Numa puta De uma encrenca lá De ver quem é que ia matar ele E acabou que Quem matou ele foi a Carminha Já tinha tentado matar ele antes Que também é corno Porque ela também Além dela ficar com o Tufão Ela trai ele com Com o guri mais novo Que é Como eu vou lembrar Que é o Lúcio Tem a Muricy Que é a mãe do Tufão Que era casada com o Leleco Que depois ficou com o Adalto Que era um moleque Muito mais novo que ela E acabou que ela traiu O Adalto Que era o menino mais novo Com o Leleco Que já era casado com a Tessália Que era bem mais nova também E que Novela de doido Tem a Lucinda Que é uma otária Que pode resolver Todos os problemas De todo mundo Sem essa encrenca toda Mas não Ela espera Tudo acontecer Tem o Nilo Que é o mais legal De todos Que é Mano O Nilo Ele é um puta De um bêbado Mas ele é a maior vítima De toda essa novela Na minha opinião Tem a Débora Que também é outra Que foi trocada Pela Nina Que namorava o Jorginho Tem a Suelen Que é a figura Da menina brasileira Que é a piriguete Ela é Aquela piriguete Que ela sai com todo mundo Do bairro Só que ela é aquela piriguete Bonita Que é difícil Desistir Pelo menos é onde eu moro Tem a Olenca Que no final da novela Acaba imitando a Muricy Porque ela fica com a Dalton Ela se veste igual a Muricy Ela fala igual a Muricy Ela isso e aquilo Tem a Dolores Tem a Dolores Que vira uma irmã evangélica Mas ela era De filme pornô Na verdade ela virou Uma irmã evangélica E acabou que no final da novela Ela ia casar com o Jorginho E acabou que ela Casou Mas aí voltou a fazer filme pornô E foi embora com a família dela Tem o Leandro Também era um dos caras Que ficavam com a Suelen Que ficou famoso Jogar num time grande E aí a Suelen foi atrás dele E aí ele voltou com a Suelen E aí depois ele Tava com a Suelen E acabou que ele foi Morar com o Rony E a Suelen foram morar com ele Virou aquele trio Tipo Cadinha A Suelen é tipo Cadinha Será que vocês não entendem Tem o Irã Que é filho da Mona Lisa Que é um cara Adotado e Que é pagar de rico Tem a Ivana Que era a mulher do Max E que é uma A Ivana é a corna Que defende pra tudo Que sustenta o marido Tem a Betânia Que é um ponto de interrogação Que pra mim tanto faz Valdo Darkson Que é o que fica com a Tessalha Que é o Molecose Que acaba se apaixonando Tem o Lúcio Que é um ladrãozinho De primeira Que acaba ficando com A Carminha Que era filho da Janaína Que era empregada Da família Tem a Ágata Que é uma criança gorda E deve sofrer pra caramba Na vida real Porque ela aceitou Fazer o papel De uma criança gorda Onde a mãe chama de gorda Todo mundo chama de gorda É obrigada a comer Imagina essa criança na escola Meu Deus do céu Tem o Thomas Que é o gatinho Lá da novela Eu vou falar muito Que é um dos filhos do Cadinho Pra menos Tem a Begonia Que é a drogada da história Que é a irmã da Rita Tem a Paloma Que é a filha do Cadinho Que é uma menina nojenta Que tem vontade de vomitar na cara dela Tem a Janaína Que é a pessoa boa da história Só que o filho é ladrão Tem o Jimmy Que pega toda a fortuna do Cadinho Que trabalhava pro Cadinho E que tenta até pegar As três esposas do Cadinho Que até consegue por um tempo Mas acaba que eles não tem nada E que aí elas vão embora E voltam pro Cadinho E ele é um puta do Invejoso E é Pra quem nem sabe Quem é o Valentim Que eu garanto Que muita gente nem sabe Quem é o Valentim E assiste a novela O Valentim É o cara que fica no Bar do Silas É o garçom do Bar do Silas A mais importante Que é a Zezé Quer ver Tu me chamas de abenduim Eu quero ver Tu me chamas de abenduim A Zezé Que é a empregada também Que trabalhava junto com a Rita E com a Janaína Na casa da família do Tufão E ela Defendia a Carminha Ela chamava a Nina De Maria Antonieta E achava que a Nina Que era a vilã da história toda Fechava o saco da Carminha Traduzindo A novela é baseada em Cornos E Cornos Porque só tem Cornos E o final da novela Que é a coisa mais linda De todas Que a Nina E a Carminha Se perdoam A Carminha salvou a vida da Nina Ela se perdoa Depois que ela sai da cadeia E aí Filhos Que sempre surgem filhos No final das novelas E casamentos Que não é novidade Pra ninguém E a família Tufão Fica feliz Naquele palacete ridículo deles E E o final da novela É a melhor de todos É o divino Subindo pra primeira divisão Eu contei Sete meses Em Dez minutos Eu sou incrível Porque na verdade Não tem muito o que falar mesmo É basicamente Tudo isso que eu falei Então Família Brasileira Agora eu sei que tá Começando A novela nova Que eu não sei se chama Salve Jorge Então é o seguinte Jorge Salve-se Eu só acho que o Marcos Devia ter sequestrado o Jorginho Porque aí a novela nova Ia começar Salve Jorge Tá, não teve graça Piada Putz Querida Então é isso Eu não gostei do vlog de hoje Porque eu tô falando sobre novela E novela não é um assunto legal E eu prometo que o próximo vlog Vai ser legal Vocês merecem isso Então é isso Se você gostou Clique no gostei Se você não gostou Clique no não gostei Se você gostou muito Do tamanho do universo Você favorita o vídeo Você compartilha o vídeo Pra ajudar a Titi Ale É isso aí Deixa o comentário aí É muito legal Se inscreve no meu canal Aqui em cima Se inscreveu E assistam os meus outros vídeos Cara Que eu garanto que é muito mais legal que esse Garanto mesmo Eu acho que se você não gostou desse Assista o outro Que vai ser muito melhor Muito mais engraçado Se é a primeira vez que você tá assistindo meu vídeo Provavelmente você deve assistir outros Agora se não é a primeira vez que você tá assistindo meu vídeo Aguarde o próximo Tá? Ah! Outra coisa que eu queria dizer pra vocês Meus amores da minha vida Todo mundo tá querendo o Ask Tia Lê Então eu vou fazer um Ask Tia Lê Mandem suas perguntas aí nos comentários aí embaixo Que eu vou estar respondendo Tá bom? Mandando beijinho pro todo mundo É isso Beijinho da Tia Lê E até semana que vem Ou até amanhã Ou até o dia que eu tiver afim de gravar Ha! Ah! Eau! Tchau! Eu quero ver tu me chamar de manduim Eu quero ver tu me chamar de manduim Você não me se lembra E me ligou pra mim Agora eu quero ver tu me chamar de manduim Eu quero ver tu me chamar de manduim